Tá cansado de perder no UTI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. Fala galera, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, velhos. E dessa vez aí a gente vai mostrar a conclusão de um DME de um ICON que vocês já devem saber qual aí pela thumb, né, velhos. A gente tá falando aí do Nedved aqui na conta do Filipão, velhos. A gente vai só concluir aqui e mandar o DME pra vocês verem aí o bichão saindo da jaula, meus velhos. E se por acaso você quiser um review dessa fera aí, Nedved Icon Prime, já vai deixando aí nos comentários pra que a gente faça o review então desse jogador, velhos. Deve ser muito bom. Eu tenho 86 lá no meu clube, pra mim é o jogador, o melhor jogador que eu usei nesse FIFA, velhos. E isso aí que tá passando agora foi o mais perto que eu cheguei de ver um ídolo, né, porque eu nunca tirei em packs. Vamos ver aí se a gente tira alguma coisa nos packs aí que a gente vai abrir aqui juntamente com ele, rapaziada. Tem tudo pra ser um ótimo jogador aí com 85 de ritmo, né, 88 de finalização, 90 de passe, 90 de drible, 81 de físico, de meia esquerda, eu acho que ele não deve render tanto no meio do jogo. Eu uso o meu Nedved de meia armador, velhos. Deve ser muito bom. Então se por acaso você quiser aí aquela reviewzinha básica, deixa aí nos comentários o review do Nedved, beleza? Vamos lá então pros packs. Rapaziada, tamo aqui, a gente tem 11 packs pra abrir, alguns não tão bons, outros já melhores um pouco, né. E a gente vai começar aqui então com o pacote de ouro, que não é muito bom. Já apertei o X aqui então nessa parada, vamos ver o que que sai aí. Se sai uma coisa bom, se a gente tem um retorno razoável, pelo menos, nos packs do Nedved. Primeiro já é Dubois, muito ruim, né. Além do Dubois aí, vestante de negócio bem ruim aí, dá um retorno muito bom não. Vamos pro próximo. Pra que agora, rapaziada? A gente tá faltando 10 packs, né. Tem dois pacotes bons aqui, o resto não tão bons. Vamos abrir esse outro pacote de jogadores aqui, um raro só. Vamos ver se a gente tem sorte nesse aqui. Mas os pacotes do Nedved aí, tá muito fraco, hein, véi. Porque nada, mano, que esse pacote ruim do caramba. Vamos ver se sai alguma coisa. Nem abriu as bordas, né. Francês, zagueiro, ele, Pavaro. Tá aí então, Pavaro, Gertner, Otávio. Só jogador ruim, vamos pro próximo. Pacote ouro jumbo, pacote prime de jogadores. Vamos queimar um pratinho ainda não? Não, vamos abrir um pacote ouro jumbo então, pra ver se vem um mockout zera, véi. Apertei o X aí nessa parada. Vamos ver, vamos deixar os prime por último. Os prime eram os melhores, né, no outro FIFA. E vamos ver aí então, se a gente tira alguma coisa. Nada novamente, português, MCL, André Gomes. Tá aí o Enrich, só jogador ruim, cabela. Triste, triste, triste. Essa mulher aqui que parece ser a mesma. É a mesma, né. Vamos queimar esse pacote em prata aqui, rapaziada. Pra ver se dá uma sorte, né. Porque até agora, só tristeza. Já vamos apertar o X aqui no pacote prata pra queimar. Quem sabe venha um jogador aí que vale muito, né. Tem um jogador de uns clubes aí que vale absurdos de dinheiro. Isso aqui talvez valha alguma coisa. Vamos mandar e vamos pro Zouro. É, meus velhos, faltam seis packs aí. Vamos, esse aqui pacote errado de jogadores é bom. Esse aqui também é bom. Então, vamos abrir esse aqui. Pacote, esse aqui tem que ser o penúltimo, né. Vamos abrir então os prime. Brilhou uma vez, brilhou duas na terceira vez. Apertei agora. É, agora vem ele, Cristiano Ronaldo e paga. Paga nada, né. Nem o local te é, velho. Vamos ver se é pelo menos a borda nesse aí. Ó, abriu. Vamos ver. Brasileiro, zagueiro do Porto. Felipe, que tristeza. Tá aí então, rapaziada. Só jogador meia boca. Vamos pro próximo. Rapaziada, tá faltando só cinco, velho. Vou abrir mais um aqui. Se não vier nada, eu vou queimar aquele pack lá. Vai ser esse aqui. Pequeno de jogadores. Apertei o X. Se não der nada, a gente vai queimar o prata. E a gente vai fazer a intercalada, hein. Não é o local novamente. Vamos ver quem vem aí. Nada. Espanhol, lateral esquerdo. Ele. Marcos Alonso. Tá aí, dinheiro, ruidias. Só jogadores ruins. É, rapaziada. Tá uma negação isso aqui, hein. Vamos queimar esse pack prata aqui. E depois vão faltar três packs, eu acho, só, velho. Tá acabando, mano. E não vem nada, ó. Vamos ver aí. Se não vier nada no próximo, vou queimar um bronze e tentar aí ver o que é que vira, né. Veio essas feras aí. Vamos ver se aqui não vale nada. Esse aqui talvez valha alguma coisa. E vamos ver se aqui não vale nada também, né. Ninguém vale nada aqui. Vamos para os últimos packs. Faltando quatro packzinhos aí agora, você perdeu a conexão. Vamos reconectar. Voltamos aí, então. Vamos abrir esse pacote do Prime de jogadores. Se não vier, vamos queimar com bronze, né. Ele falou que a gente pode queimar bronze aqui para ver se vem alguma coisa. É o local, meu amigo. Manda, 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 manda um cara muito bom. Eu nem sei quem é esse cara, velho. Quem que é esse cara? Screener, né. Meu Deus do céu. Screener agora é o walkout, cara. Não sei se eu choro, se eu rir. Que tristeza. Tá aí, então. Screener. Screener. 16 mil coins, velho. Tá bom, né. Vamos mandar para lá para ele ver. E tá até legal. Pelo menos veio um walkout aí, velhos. Manos, agora falta aí. Quantos pack? Três, velho. Tô até bugado, mano. Vou abrir esse aqui, né. Eletro raro de jogadores. Vamos ver o que que vira. E se não vier nada, a gente queima o bronze, mano. Não é o walkout esse aí. Aquele walkout me deixou até meio assim, cara. Não entendi foi nada, ó. MC alemão é ele. Eggstein. Veio um tanto de prata aí. Pode ser que esses prata valam uma fortuna, mas eu não vou ver. Vamos para os dois últimos. Vamos agora aqui fazer a mandinga do bronze. Vamos comprar esse bronze por 400 moedas. E vamos ver aí se vem uma coisa de legal para a gente, velho. Já apertei o X aqui. Eu quero um walkout de pelo menos 50 mil, né. Porque senão não adianta. Ele contrata aí um tanto de jogador horrível. E vamos agora para os dois últimos packs. Os dois últimos são os melhores, né. Um pacote com 24 jogadores. Não sei quantos milhões lá de raro. E tem aí também um com 12 jogadores. 12 raro. A gente vai abrir o 12 jogadores. 12 raros primeiro, né. Apertei o X então que a sorte seja lançada ao nosso favor. E que brilhe ali o chão. Não brilhou. Vamos ver se abre as bordas. Abriu. Ó. Vai vendo. Espanha goleiro é ele. Quepa. 84. Foi legal isso aí. Além disso, esses outros férios aí. Foi até bom. Nem vou ver quanto que vale. Vamos para o último pack. Tá aí então o último pack. Prêmio Jumbo de jogadores. Que traga o De Bruyne para a gente aí. Vale a pena, hein, meu parceiro. Vamos ver aí então. Não é o walkout. Foi só aquele mesmo. Triston. Nem bordo abriu, cara. Olha só quem é ele. Gueyer. Gueyer. Gani. Só jogador horrível. Vamos lá então agora. Dá uma olhadinha. Uma analisada no Nedved. Rapaziada. A gente já está aqui então no Nedved. Não sei onde ele vai usar aqui no clube. Se ele vai começar aqui de MC, né. Dessa forma aqui ele fica com 6 de entrosamento. Se você colocar ali, acho que um técnico, ele fica com 7, se eu não me engano. Colocar um técnico ali, mas difícil colocar um técnico da nacionalidade dele, né, cara. Mas ele fica com 7 aqui. Ele já está com entrosamento. Então com técnico ele ficaria ali com 7. Com 7 aí ele ganha esses atributos aí. Mais 2 forças de chute. Ganha só 2. O ideal era ficar com 10 para ficar dessa forma aqui, ó. Porque aqui com 10 de entrosamento ele ganha só isso também. Ele está com 10 aqui. Ele está com 6 aqui também, rapaziada. É porque está de MAE, né. Mas aí ele ganharia bem mais aqui ainda dependendo das cartas de entrosamento. Então ele tem um chute muito bom. Chute de longe muito bom. Voleio também muito bom. Lançamento. Passo curto. Ele é simplesmente sensacional, rapaziada. Eu uso ele lá no meu time, né. E ele para mim é o melhor jogador que eu já usei no FIFA. Se por acaso você quiser um review desse jogador, deixe nos comentários aí que eu trago para vocês. Não esquece lá no meu Instagram verificar um sorteio que está rolando lá para participarem no grupo patrocinado de trade. Garanto que você vai ter um retorno legal. Tamo junto então. Aquele abraço. Até o vídeo de amanhã. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho